Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Um bom dia, né? Bom dia, boa tarde, já quase, ó, quase meio-dia. Espero que vocês estejam bem comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E, galera, é real agora. A atualização, né, a atualização média grande pra Assassin's Creed Valhalla de maio vai acontecer amanhã, dia 24 de maio de 2022, galera. Como foi publicado agora há pouco, né, no próprio Twitter oficial de Assassin's Creed na... no Twitter, óbvio. E eu quero tá lendo com vocês, eu quero tá vendo, eles publicaram também em Pet Note, né, vamos dar uma olhada quais são as novidades, o que a Ubisoft tá preparando pra nós nessa atualização, beleza? Peço por gentileza que já deixa aquele like matadeiro e bora lá, mano, vamos lá. Então, aqui, ó, publicaram agora há pouco, ó, às 11 horas da manhã, deixa eu colocar aqui, ó, a atualização 1.5.2 de Assassin's Creed Valhalla será lançada amanhã, dia 24 de maio. O que nós vamos ter de novidades? Construção do arsenal, slot de carregamento, melhorias no jogo e o tamanho é aproximadamente, aí, 1 giga... Agora, aqui eu já não sei se é de 1 a 7 giga, dependendo da plataforma, ou se é 1,7 giga, né, eu acho que é de 1 a 7 giga, mas a gente já vai ver certinho com mais detalhes. Vamos colocar aqui, ó, aqui embaixo tem os Pet Notes, que é aqui que é interessante a gente ler pra poder entender de verdade o que que tá rolando, né? Então, vamos lá. Assassin's Creed Valhalla, atualização do título 1.5.2. Ah, então é isso mesmo, ó, vai de 1 até 7 gigas, tá, pessoal? Ó, a atualização de título 1.5.2 vai implantar em todas as plataformas, tá, total, PPP, popop. Ahn, as... Ahn, 12 UTC, 12 UTC, vamos ver o que que é 12 UTC aqui, mano. 12 UTC, 12 UTC Brasil. 9 horas da manhã, beleza? Então, 9 horas da manhã é o horário que vai tá chegando essa atualização, provavelmente, tá? Tamanho, tamanho, vamos lá. Xbox Series, 7 gigas. Xbox One, 7 gigas também, 7.8, quase 8 gigas. PlayStation 5, 1,8 giga. PlayStation 4, 1,4 giga. E PC, 7 gigas também. Veja abaixo as mudanças, pipipipopopó. Então, aqui, ó, deixa eu já abrir uma outra aba. É, não dá pra aumentar, mas beleza, ó. Aqui, até dá, mas acho que fica zoado. Construção e carregamento do arsenal ao jogo. Meio tarde, né? Que nem eu falei pra vocês, meio tarde pra estarem trazendo isso aqui no game. Não é algo que motive a galera a jogar, mas ok, ok. Antes, tarde do que nunca, né? Vamos lá. Havenstorp expandiu. Construa o novo edifício do arsenal e desbloqueie até 5 carregamentos de equipamentos que você pode exibir em seu assentamento e trocar livremente em todo o mundo. O arsenal pode ser construído após a atualização de Havenstorp para o nível 3. Então, o mínimo que você tem que ter é o nível 3, tá, do seu assentamento. E requer carga estrangeira. Olha aí, River Raid. Tá ligado? River Raid, aquelas cargas estrangeiras. Vai precisar disso pra poder upar o bagulho, eu acho, ou criá-lo, né? Olha lá. Que pode ser obtido através das River Raid. Uma vez construído, ele funcionará como a sua própria galeria pessoal para os equipamentos e armas que lhe serviram bem nos vários ataques, assassinatos e aventuras. Tá, então o que é aparentemente... Bom, vamos ler aqui, vai, mas já entendi como vai funcionar isso aí. Hora de aproveitar ao máximo o seu equipamento. Personalize até 5 carregamentos diferentes na tela de inventário. Crie várias combinações pra combinar com seus estilos de jogos favoritos. Dê a eles um rótulo e altere-os em qualquer lugar. Liberdade de abordagem é o nome do jogo e com os loadouts, agora você pode mudar de invasor selvagem para assassino furtivo com o pressionar de um botão na tela de inventário. Mano, tudo isso aqui é muito legal, galera, mas repito, tá chegando muito tarde no game. A maioria da galera que já, né, jogou o game lá no lançamento e tal, nem pega no game mais, infelizmente, porque não tem nem NG+, nem nada. Então isso aqui, cara, era algo que seria excelente quando o jogo foi lançado. Basicamente, essa estrutura aqui, ó, que eles estão mostrando pra gente, ó, é o que nós já tínhamos. Deixa eu aumentar aqui, ó. Isso aqui que eles estão fazendo é o que a gente já tinha em Assassin's Creed Odyssey. Se eu não me engano, muito próximo do lançamento, até no lançamento, não sei, de cabeça não sei dizer. Mas em Odyssey a gente tem também esses lances aqui de você poder montar uma build. Essa é a real. Você monta uma build e você salva essa build nesses cinco slots. Você tem como salvar cinco builds diferentes pra como a própria introdução ali falou. Você monta uma que é porradeira, aí depois você quer uma que é furtiva. Você monta uma furtiva, depois você quer outra que seja de ataque furtiva à distância, né, arco. Você monta também. E aí você pode entrar aqui e simplesmente selecionar esses loadouts, né, esses slots, pra poder equipar o seu equipamento. Aqui vai ficar até mais interessante do que no Odyssey, porque no Odyssey, embora você salvasse as gears, você não salvava o... como é que... Eu não lembro o nome agora de cabeça, mas tinha lá os pontos de maestria, tinha os bagulho lá que você gastava pontinho, né, pra melhorar e tal. Aquilo não ficava salvo aqui. Só as gears, só as roupas. Então lá é mal feito. E aqui vai ficar melhor, por quê? Porque a sua build, digamos assim, né, é mais armadura mesmo, cara. Agora, as skills eu acho que não muda, né, habilidade eu acho que não muda, mas a gente vai testar. Eu vou testar isso aqui amanhã, vou gravar um vídeo certinho, pra gente ver o que ele salva e o que ele deixa de salvar. Vou zerar minhas habilidades, montar um slot e salvar. Depois habilito tudo, salvo no segundo. E quando trocar, a gente vê se muda, né, as skills também. Porque, teoricamente, uma build, né, seria tudo. Mas eu não sei se é que eles estão focando em build ou só, né, as gears, como é em Odyssey. Dá pra ver aqui, ó. Um exemplo, né, ó, de como vai ficar. E aí o que acontece? Essa galeria, né, ela vai ficar mostrando as cinco peças que você criou. Entendeu? As cinco peças que você criou vão ficar aqui e você vai poder trocar a qualquer momento durante o jogo e tal. Ó, ok, entendi. Vamos continuar. Ah, aí, ó. Ó, ó lá, galera. Novo River Raid. Novo River Raid. E olha aí. Caraca, mano, que que é isso, brother? Olha essas armas. Né? Bonitas e bizarras ao mesmo tempo. Estranhas, né? Dessa vez eu acho que vão ser armas, então. Não vão ser trajes. Porque geralmente quando é traje eles mostram o personagem vestido, né? É bem capaz que hoje ou amanhã mesmo eles mandem um trailer detalhando mais isso aí. E a gente publica também nas redes e tal. Vamos lá. Hora de tocar a buzina e ir... Bom, enfim, tradução literal, não sei o que que é ir a Viking. Novas recompensas estão chegando aos River Raids, incluindo armas e novas opções personalizáveis para Eivor. Opa! Novas armas e opções personalizáveis. O que seria opções personalizáveis? Será que é traje mesmo? Não sei, né? Mas, ok. Então teremos River Raid, galera. A partir de amanhã, possivelmente teremos aí River Raids. E dá até para a gente fazer em live, né, mano? Não sei. Dá para a gente fazer em live, acredito. Vai ser... Vai ser... Vai ser legal. Correções de erros. Erros em Dawn of Ragnarok. Deixa eu ver aqui mais. Correções... Galera, isso aqui eu não vou detalhar, porque, mano, é muita coisa, tipo... E eu quero, assim, caso você tenha dúvida, caso você esteja com algum problema em alguma missão, em alguma coisa do game, eu vou deixar esse link, tá? O link da publicação original no vídeo, na descrição do vídeo, para que você possa vir aqui exatamente nesse ponto de correções e ver se o que você precisa... Tá aí. Caso você não queira, eu vou passar bem devagarzinho, ó... Para que você possa ir pausando o vídeo e possa ver aqui mesmo. Teve melhoria de combate, Arena da Valkyria, Habilidades... Ó, eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, ó. Melhoria em gráfico. Não sei, né? Vamos lá. Problemas de câmera. Os jogadores agora receberão um ponto de maestria ao atingir o nível de poder 200. Ó, tô passando devagar para que vocês possam ver. Ah, ó... Agora, ó, isso aqui, ó. A armadura abençoada de Heidman agora vai estar disponível no Transmog, porque ela não estava, lembra? Tava só uma versão dela, capaz que agora estejam as duas. É, e é isso, galera. Galera, eu acho que o mais impactante mesmo, que mais interessa para a gente poder testar e estar vendo, é o lance, então, da casa, né? Do Armory, né? Colocar, criar os nossos equipamentos e testar como vai funcionar isso aí certinho, né? Esse lance dos slots e tal. E o River Raid, cara? Vamos ver como que vai estar esse River Raid, quais são as recompensas, o que vai chegar para a gente, o que não vai chegar. Tô, 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 tô curioso, cara. Agora eles falaram ali que não vai ser só arma, vai ser alguma coisa também de personalizar o boneco, então talvez tenha trajes também, né? Vale citar que se eu conseguir também extrair, né, informações dos arquivos do PC, mostrando quais armaduras ainda virão, quais trajes, perdão, quais armas ainda virão em loja, aquelas coisas todas. É óbvio que eu vou estar mostrando para vocês aqui em vídeos separados também, tá? Então é isso aí, galera. Comentem o que vocês acharam, se vocês estão ansiosos para essa atualização. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente já vai estar descendo a lenha nos conteúdos aqui. E espero a sua companhia também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.